Representados como seres poderosos capazes de cuspir fogo e voar pelos céus, os dragões personificam a própria essência do mistério e da aventura. Assim, seja como figuras míticas ou como símbolos de poder, os dragões continuam a nos intrigar, mantendo viva a chama da imaginação e da fantasia. Nas profundezas azuis e misteriosas do oceano reina um predador implacável, o tubarão branco, com suas barbatanas cortantes e mandíbulas repletas de dentes serrilhados, ele é o símbolo da ferocidade nos mares. Na vastidão selvagem, os lobos revelam uma curiosidade fascinante, uma complexa rede de comunicação. Além dos uivos icônicos que ecoam pela paisagem, esses predadores sociais utilizam uma gama variada de vocalizações para se comunicarem entre si. De grunhidos a guinchos, cada som tem um propósito específico, criando uma linguagem única entre membros da Alcateia. No vasto oceano, as orcas, também conhecidas como baleias assassinas, reinam como predadores implacáveis. Sua reputação de caçadoras formidáveis é amplamente reconhecida, e há várias razões que explicam por que essas magníficas criaturas são temidas e respeitadas em igual medida. As orcas são verdadeiramente predadores implacáveis. Combinam inteligência, versatilidade, habilidades físicas e trabalho em equipe para caçar com sucesso suas presas. Sua reputação como os lobos do mar é bem merecida, tornando sua presença fundamental nos oceanos. Você conhece esse carinha aí? Bom, na verdade, esse aqui é o texugo do mel, com sua pelagem listrada e olhos curiosos. Esse cara se aventura em busca do doce néctar das colmeias. Mas não se engane, com essas garras afiadas, ele enfreta qualquer grandão que cruze o seu caminho. Nas vastas paisagens congeladas do Ártico, um gigante branco reina supremo, o urso polar. Com sua pelagem espessa e patas poderosas, ele enfrenta os elementos implacáveis do gelo com determinação e bravura. O urso polar é um símbolo da resistência da vida selvagem em um dos ambientes mais extremos do planeta. Os gatos são felinos que possuem graça e agilidade. Eles deslizam pela escuridão, explorando cada canto com curiosidade insaciável. Os gatos são mais do que simples animais de estimação. São seres independentes, dotados de personalidade única e charme irresistível. Se tratando de beleza, você sabe quais animais são os mais bonitos do reino animal. Vou te mostrar o top 3 animais mais bonitos. Em terceiro lugar, temos o flamingo. Em segundo lugar, temos a borboleta morfo azul. Em primeiríssimo lugar, temos o pavão. Bom, conta aqui pra mim o que você achou. Você sabia que o coração de uma baleia azul é do tamanho de um carro pequeno? Sim, você ouviu direito. O coração desses magníficos gigantes marinhos pode pesar até 600 quilos e bombear mais de 200 litros de sangue por batimento. O que acontece quando o leão, o rei da selva, dá de cara com a mamba negra, uma serpente mais temida da África? Bom, o leão acaba levando a pior. Infelizmente, ele não é páreo. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou. Até daqui a pouco. Conheça agora os três animais mais feios da natureza. Em terceiro lugar, temos o rato toupeira pelado. Bom, olhando assim até que ele é bonitinho, né? Em segundo lugar, temos o ai-ai. Só está um pouco assustado, coitado. E o campeão, o peixe bolha. Feio pra Dedé, o nosso menino. Bom, conta aqui nos comentários o que você achou. O que acontece quando a sucuri dá de cara com o jacaré? Bom, parece que há um empate técnico. A onça pintada é mais do que apenas um predador. Ela é uma obra-prima da natureza. Uma manifestação da harmonia e da perfeição no reino animal. Com suas manchas exuberantes e pelagem dourada, ela personifica a elegância e o poder da vida selvagem. Você sabia que os ratos são incrivelmente inteligentes e têm uma memória excepcional? Estudos mostraram que eles podem reconhecer e lembrar padrões complexos, resolver problemas e até mesmo aprender a realizar tarefas simples. Apesar de sua aparência sombria e seu hábito de se alimentar de carniça, os urubus desempenham um papel crucial na cadeia alimentar, ajudando a prevenir a propagação de doenças e promovendo a reciclagem de nutrientes. Além disso, eles localizam alimentos usando sua visão aguçada e senso de olfato para encontrar carcaças a quilômetros de distância. Você sabe que animal é esse? Por incrível que pareça, muitas pessoas não sabem. Então conta aqui pra mim nos comentários. As orelhas do lince são como antenas sintonizadas. Elas captam até os mínimos ruídos no ambiente. Elas podem girar 180 graus. Isso permite que eles localizem presas ou perigos em qualquer direção. Uma habilidade de caça incrível! Nas suas selvas exuberantes da África, entre a vegetação densa, vive um ícone de força e graciosidade. O gorila. Com suas enormes costas prateadas e olhos profundos, este primata é o soberano das florestas tropicais. Os gorilas vivem em sociedades complexas lideradas por um imponente macho prateado que protege e guia seu grupo. A inteligência notável e a expressão emocional dos gorilas revelam uma profundidade de compreensão que ecoa nossa própria humanidade. Enquanto se movem graciosamente entre as árvores, os gorilas desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico, dispersando sementes e moldando o ambiente ao seu redor. Nas vastas planícies da savana africana, surge o gigante gentil e majestoso da natureza, o elefante. Com suas presas imponentes e orelhas amplas, este ser magnífico personifica a grandiosidade selvagem. Os elefantes são pilares da ecologia, moldando o ambiente ao seu redor com sua influência única. Sua inteligência e laços sociais são notáveis, criando um tecido social complexo dentro de rebanhos. No coração da savana, os elefantes desempenham um papel vital na preservação do ecossistema, modelando paisagens e impactando positivamente outras espécies. No entanto, enfrentam ameaças sérias devido à caça ilegal e perda de habitat. Por isso, destacamos a urgência em proteger esses gigantes da natureza para garantir a continuidade dessa sinfonia harmoniosa na savana africana. A CIDADE NO BRASIL